Conseguiu o domínio com certa dificuldade o Boni, hein? Quase perde a bola, conseguiu escapar legal e pode pintar o Guaguara. O Boni só rolou pra fazer o rebote! Gol! Doa sobra! É dele! É dele! Tira a zica! Tira a zica! Saraiva, número 77! Num contra-ataque rápido, o Boni só rolou. E livre de marcação, Saraiva empurrou com a perna esquerda pra fazer o primeiro do time da casa. Ainda no comecinho do jogo, veja o bíceps, tem homenagem. Saraiva vai pra rede! Conseguiu fazer o desarme do time do Aço Eva, vai sair o gol, tentou a batida! Vinescola! Gol! Doa sobra, Eva! É dele! É dele! Com qualidade, com calma, Vinescola camisa 15! Na escapada rápida dele, sempre ele e o Valdim! Só rolou a linha esquerda pra dominar o Vinescola. Na saída do Delvede, deu um tapinha por cima pra fazer o segundo gol do time da casa. Aí, ó. E é contra-ataque rápido do time do Aço Eva. Conseguiu o domínio, escapou o torre, já fez a inversão pra fazer o gol. Só rolou, vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Fez! 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 Valdim! Gol! Gol do Aço Eva! Tava faltando dele! Tava faltando dele! Valdim, camisa 13! Num contra-ataque rápido, a bola foi rolada. Sem goleiro fica fácil. Já cansou de dar assistência e agora recebeu. Valdim vai pra rede! Aí, Fabinho, deixa a bola curta de calcanhar. Kaique, inversão, abdominal, café. A bola voltou no rebote! E pro Sinoê! Gol do Campo Mourão! É dele, sempre ele! Sinoê! Camisa 10! Na finalização do Fabinho, voltou no rebote. O oportunista Sinoê! Papai da Júlia meteu mais um na LNF. Desconto, Campo Mourão! E um jogo de seis pontos. Fundamental a vitória. Bola foi aberta na ala. O cruzamento! E o Juizão tá paralisando e pegando. Pegou o gol! Ele pegou o gol! Ele pegou o gol, sim, do time do Campo Mourão! O gol contra do Saraiva! Gol! Do Campo Mourão! Gol contra da equipe do Campo Mourão! Camisa número 11! O Giba colocou o pé na bola! É aí a descontentação do Saraiva! Porque ele tava com a bola nos pés! Poderia ter dominado 3x2 pra equipe do Campo Mourão! E aí a descontentação do Sinoê! E aí a descontentação do Sinoê!